Bom dia, bom dia, eu sou o Bispo Joab de Melo e venho trazer sobre a sua vida agora mais um momento de fé, palavra mais oração, o resultado é vitória do dia, é manhã de bênçãos, é manhã de milagres na presença do Deus da Bíblia. Deus abençoe você que acabou de acordar, está aí se preparando, quem sabe para ir para o trabalho, a caminho, ou até mesmo já está trabalhando enquanto outros estão retornando depois de uma noite de muito trabalho. É muito importante que você já inicie esse dia profetizando a sua vitória, profetizando o seu milagre. O dia vai amanhecendo e nós vamos contemplando as grandezas de Deus em todos os detalhes. A vitória é certa na sua vida, não baixa a cabeça diante do problema, você não pode desistir, por mais difícil que seja, é preciso confiar em Deus, manter-se firme e confiante, coloque a sua fé em ação. Deus tem providência para a tua vida, Deus tem a solução para o teu problema, prepare-te para vencer, fique comigo até o final deste momento de fé, pois eu tenho uma palavra da parte de Deus para o teu coração antes de estar orando por você e por sua família. E antes de meditarmos na palavra, eu quero convidar a você, juntamente com sua família e amigos que ainda não são inscritos em nosso canal, a se inscrever agora. É muito importante que você venha a se inscrever em nosso canal. Essa corrente de fé está crescendo cada dia mais e mais, graças a Deus e a cada um de vocês que tem participado juntamente conosco. Ative o sininho das notificações clicando em todos, para que sempre quando entrarmos com mais um momento de fé, você receba a notificação e participe conosco. Deixe o seu joinha ou like para fortalecer o canal e escreva o seu pedido de oração nos comentários abaixo. Escreva o seu nome, o nome de sua família e em qual área da sua vida você precisa de um milagre urgente, porque estaremos apresentando a Deus. Também escreva a palavra profética, palavra mais oração, o resultado é vitória, assim você estará profetizando, que após este momento de palavra mais oração, o resultado da parte de Deus para sua vida e família, em todas as áreas e sentidos, serão de grandes vitórias na presença do Deus da Bíblia. Vamos meditar na palavra deste dia. Salmos 143, versos 1. Ó Senhor, ouve a minha oração, inclina os ouvidos às minhas súplicas, escuta-me segundo a tua verdade e segundo a tua justiça. Queridos, através do Salmos 143, o salmista Davi estava clamando ao Senhor em busca de livramento. Ele se sentia cercado pelos inimigos. Era grande a opressão que estava sobre ele. Ele não não encontrava forças em seu próprio entendimento, que pudesse fazê-lo vencer os desafios da vida. Ele não sabia para onde ir e nem o que fazer, até que ele toma uma decisão. E essa decisão tornaria a direção do salmista no caminho da bênção. Por isso que não podemos, em hipótese alguma, tomar decisões precipitadas. É preciso buscar a Deus. Buscar uma direção ao Senhor. Quando ele percebe que a situação não estava ao seu alcance, ele decide clamar. Ele decide clamar a Deus. E ele abre o seu coração, com todo o seu ser, com sinceridade diante da presença de Deus. E ele diz, ó Senhor, ouve a minha oração. Queridos, não tenha dúvidas, a tua oração está sendo ouvida pelo Senhor. Deus tem escutado o teu clamor, a tua petição. Precisamos clamar com fé, com determinação. Acreditando que, como quem já recebeu o milagre. Eu não sei qual é a tua aflição. Qual o teu problema. Em qual causa você tem apresentado ao Senhor. O que você tem pedido e buscado a Deus. Mas você tem a oportunidade neste dia, nesta manhã que se inicia, de apresentar ao Senhor o seu pedido de oração. A sua causa. Seja na área espiritual, financeira, conjugal, familiar, profissional. Na saúde. Apresente, apresente a Deus os teus problemas com determinação. E acredite que Deus pode mudar a tua história. Ele tem a solução para o teu problema. Ele tem a cura que você precisa nesta enfermidade. Ele tem o alívio para a tua alma. Apresente a tua petição, o teu clamor a Deus. E pode ter certeza. Que milagres vai acontecer. Você crê nesta palavra? Então já escreva nos comentários abaixo. A minha oração tem resposta de vitória. Isso é profético. A minha oração tem resposta de vitória. E prepare o seu coração. Porque nós vamos clamar a Deus. Enquanto estivermos clamando. Milagres vai acontecer. Para a glória de Deus. Vamos orar agora. É momento de falar com Deus. Senhor meu Deus e meu Pai. Diante da tua presença nós estamos agora. Senhor tem vidas que estão com o coração quebrantados. Outros estão feridos diante da peleja. Diante das aflições da vida. Mas o Senhor é socorro bem presente no dia da angústia. O Senhor é o alívio que os nossos corações precisam. Senhor, tu podes fazer além do que pedimos, pensamos e imaginamos. Oh Deus, traz a paz a estes lares. Oh Deus, traz alegria aos corações. Aquieta, oh Deus. Aquieta a tempestade espiritual. Que tem se levantado contra a vida deste homem e desta mulher. Tira, Senhor, o vazio da alma, do coração. Este sentimento opressor. Esta perturbação. Esta inquietação. Eu repreendo no nome do Senhor Jesus. Oh meu Deus e meu Pai. Esta mulher que está sentindo a tua presença agora. Porque sabes, oh Deus, que o controle somente está em tuas mãos. É o Senhor que nos direciona, que nos conduz. No caminho da bênção. Oh Senhor. Ouve a nossa oração. Oração dos que clamam diante da tua presença. Que todo o mal seja lançado por terra, desfeito agora, aniquilado. Através do poder da oração. Senhor, que cada um dos teus filhos e das tuas filhas. Que estão sendo alcançados por este momento de fé. Que estejam enfermos. Sejam curados agora. Aqueles que tiverem alguma enfermidade. Eu repreendo agora toda a enfermidade e todo o mal. Senhor, liberta os que carecem de uma libertação. Em todas as áreas da vida. Aqueles, oh Deus, que precisam ser libertos de qualquer espécie de vício. O vício do álcool. O vício do álcool. O vício do cigarro. O vício do cigarro. Das drogas. Dos jogos de azar. Eu repreendo agora todo o mal. Todos os vícios. No nome do Senhor Jesus. Senhor, fortalece, oh Pai, os que estão fracos. Alegra os que estão tristes. Alegra os que estão tristes. Enchendo-os da tua presença. Renova as forças, oh Pai. Que os teus filhos e as tuas filhas. Prossiga no caminho. Em direção à bênção e o teu milagre. Oh Deus, abençoa Maria da Luz. Abençoa Maíra, a Vanessa, o Marlos. Senhor, abençoa Valéria, o Edilson, a Eduarda e o Elias. Senhor, abençoa Maria Aparecida, a Ivanilda Cavalcante, a Beliene Santos, o Edivaldo, a Carine, a Carol, o Guilherme. Senhor, abençoa Edmilza, Braga e Família. Oh Deus, cura, arranca todo o mal no nome do Senhor Jesus. Meu Deus, abençoa Fabiana Campos e Família. Livra, protege, prospera com poder e autoridade. Oh Deus Poderoso, abençoa Patrícia Ericeira, Senhor. Dá vitória a tua filha. Meu Deus, abençoa Cleusa Maria. Abençoa o Tadeu, Senhor. Dá saúde ao teu filho, oh Deus. Meu Deus, abençoa o Janilson, a Janice, Jane, Edmilza, José Maria, Maria Giovanni Ferreira, a Edna e o Fábio, a Maria Isolina. Deus da Bíblia, abençoa Adriana Gomes da Silva e Família. Deus da Bíblia, abençoa a Rose, o Francisco de Assis, a Francisca Alves, o Rick, Dione Tica, Dione Isabel. Deus da Bíblia, abençoa a Maria do Amparo Pereira, Jones Alberto Pereira e Família. A Irã Nildes, oh Pai, Irã Nilde, Laurentino e Família. Senhor, abençoa a Margarete, o David e o Denis. Deus da Bíblia, abençoa a Ana Maria Mendes e Família. Ó Senhor, ó Deus da Bíblia, se com a Adriana Gomes e Família. Meu Deus, abençoa a Aracy Catarina Quevedo. Ó Deus de Livramento, abençoa a Benedita, o Antônio, o João Vitor. Eu profetizo as tuas bênçãos, oh Pai, sobre todas estas vidas, sobre todos estes pedidos de oração, sobre cada causa que está sendo colocada diante do Senhor, neste dia, que os teus filhos venham viver o melhor que o Senhor tem para eles. Abençoa, Senhor, a Patrícia Macedo Rocha, a Adriana Bezerra, a Maria Martins, a Adriana Gomes. Em o nome do Senhor Jesus, será um dia de milagres e de bênçãos. Em nome de Jesus, amém e amém. E você pode dizer amém? Compartilhe este momento de fé com alguém que você tanto ama. E não se esqueça que palavra, mas oração, o resultado é vitória na vida da Alzira, na vida do Fabiano Regu Silva, da Júlia, do Raniele. Em o nome de Jesus, amém e amém. Compartilhe este momento de fé com alguém que você tanto ama. Fica firme, a vitória é nossa. Em o nome de Jesus. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto